Hoje eu tô aqui pra fazer a maquiagem que o tema que a Caprice mandou pra gente foi Diva Glam Mas antes de falar da maquiagem eu queria super agradecer a Caprice por ter me selecionado Eu nem acreditei quando eu recebi a ligação dizendo que eu era uma das oito Nunca que eu ia imaginar que eu ia ser uma das oito Eu já fiquei feliz só por minha inscrição ter sido aceita E agora eu tô aqui pra poder disputar pra ir pra próxima fase O tema é Diva Glam e eu pensei em várias divas pra poder fazer Beyoncé, Katy Perry, Rihanna Só que aí eu foquei na Taylor Swift Porque eu acho ela muito diva, muito glam, muito... sabe aquela coisa de anjinha fatalmente linda? É a cara da Taylor E eu procurei a maquiagem dela do Grammy desse ano e eu me inspirei pra fazer ela Que é um esfumado cinza com preto, com prata, com... com prata Com um cantinho aqui iluminado que é a cara da Taylor E bastante sinipostiço pra arrasar Durante o vídeo eu também dei o episódio de você trocar o batom Pra combinar mais com o seu estilo E dei várias dicas pra você adaptar a maquiagem ao seu jeito Espero mesmo que vocês gostem E pra quem não me conhece ainda, vamos lá conhecer um pouco do tutorial Então eu já tô com a pele pronta, a sobrancelha desenhada, feitinha Pra gente focar nos olhos Então vamos logo lá começar o tutorial Na minha pálpebra móvel E aqui no cantinho da lágrima, bem no iniciozinho do olho E em toda a pálpebra E eu vou aplicar só aqui nessa parte fixa Ou na pálpebra móvel Porque aqui no côncavo eu vou fazer um esfumado Então eu não quero que a sombra grude nessa base Então quando você quer um esfumado bem feito É melhor que você não passe base cremosa nenhuma aqui no côncavo Porque aí as cores se misturam mais E fazem um degradê mais suave, mais fácil E aí eu vou espalhar com o dedo mesmo Daí eu vou pegar um pincel bem gordinho assim, ó E macio E vou aplicar uma sombra branca cintilante Nesse tom Pode ser com o dedo mesmo Se você não tiver um pincel assim, fofinho Mas o ideal é que você deposite a sombra Não que você esfregue a sombra no olho Aí ela vai ficar muito mais pigmentada E a cor certinha que você quer E agora a gente vai usar um tom assim, ó E aí com o pincel gordinho assim de esfumar A gente vai pegar essa sombra Aplicar aqui no canto externo, ó Com batidinhas Limpa um pouco o excesso no próprio braço Ou num paninho E aí você vai levar pra cima essa sombra Aí você vai marcar o seu côncavo fazendo um esfumado Agora com o outro lado do pincel Aqui é uma cerdazinha assim, mais durinha Eu vou pegar Eu vou pegar um tom de cinza, ó Mais escuro Só pra comparar pra vocês verem, ó O que a gente usou agora no esfumado foi esse E agora a gente vai usar ele Eu vou depositar aqui no meu côncavo, ó Nesse buraquinho que a gente tem aqui E vou trazer só um Vzinho aqui, assim, ó Só vou fazer um V aqui no canto externo E depositar essa sombra aqui Outro pincel, o pincel de esfumar que a gente tava usando Você vai esfumar as duas cores O cinza, que a gente usou antes E esse cinza mais escuro Eu vou pegar esse tom de roxo aqui, ó É um lilás Aí, focou É um lilás Mas, tipo, bem pouco mesmo E ainda vou limpar aqui no dorso da mão, ó Pra não tirar o excesso E vou aplicar aqui no côncavo, ó Assim, ó, do côncavo Mas é bem de leve mesmo Fica bem sutil Mas dá um colorido na maquiagem Que tira aquela cara de maquiagem de ano novo, sabe? Porque é prato e branco Agora a gente vai pegar um pincel, assim, fininho De... Com corte na diagonal E pegar um tom de preto Você pega um tom de preto mais opaco que você tiver aí Mais sem brilho, ó Eu vou usar esse aqui E aí eu vou fazer como se fosse um delineado Mas vai ser só pra depositar a cor Ó Eu vou marcar aqui como se fosse um delineado Trazer até aqui na frente Aplicar um pouquinho aqui no canto, ó E subir E aí aquele pincel esfumar Eu vou pegar, ó Em movimentos circulares Eu vou esfumar esse preto aqui no canto externo Mas é só no canto externo Nem vou levar muito pro meio do olho Agora eu vou pegar uma fomba 3D Que ela é um branco bem cintilante Pra aplicar bem aqui no meio, ó Com leves batidinhas Com o dedo mesmo Só pra dar mais brilho a essa maquiagem Porque tem que ter glam, né? Se é pra ter glamour Bora botar glamour nessa maquiagem E aí com aquele pincel gordinho Que a gente tava usando no começo Eu vou pegar uma sombra Douradinha Com leve cintilância Douradinha não É um champanhe Com um pouquinho de brilho E vou aplicar aqui Abaixo da sobrancelha Pra iluminar o olhar E arrematar E arrematar esse esfumado Que a gente fez E agora nós vamos Para os cílios postiços Eu vou usar Dois Um por cima do outro Porque eu quero bem volumoso Porque o segredo Da maquiagem da Taylor É que ela tá sempre Com o olho bem fatal E ó Pra quem tem dificuldade Em aplicar cílios postiços O truque é esse Você caprichar na cola Nas pontas Que é onde vai encaixar Realmente nos seus olhos E você esperar 30 segundos Ela secando Porque se você aplica Ela molhada no olho Ela vai soltar Facilzinho Então quando ela estiver Mais ou menos seca Tipo Sabe? Uma gosmazinha assim Aí você já pode colar Porque ela vai grudar Muito mais fácil E você não vai precisar Ficar lá segurando no olho Que nem uma louca E aí ó Muita hora nessa calma Agora a gente vai passar Delineador Eu vou usar delineador líquido Mas você pode usar de caneta Que é muito mais fácil de usar Pode usar em gel Fica ao seu critério Aí depois que você passou Rímel Ou Depois que você passou Delineador O cílio já tá mais seco Você vai aplicar Máscara de cílio Pra poder Juntar o seu cílio Com o cílio postiço Bom meninas Eu já tinha acabado a maquiagem Mas eu achei que tava faltando Algum toque especial Mais um pouquinho de glam Então essa parte É super opcional Tá? Se você não quiser Uma coisa mais destacada Mais stelo swift Você pula esse passo Se você for reproduzir Essa maquiagem Mas o passo que eu achei Que tava faltando Era uma sombra Ui Caiu É uma sombra em brilho É uma sombra em brilho Não sei se vai dar pra câmera pegar Mas ela tem um brilho Muito lindo Demais E eu vou passar aqui No cantinho dos olhos Aqui na infradinha dos olhos No cantinho macrimal Pra destacar o olhar Gente, eu não sei Se vocês vão conseguir ver Com ricas de detalhes Mas essa sombra Deu um tchan Imenso na maquiagem Olha só Cara, agora eu tô me sentindo Super stelo swift Porque ela tem esse olhar Porque ela tem esse olhar Mais chamativo Aqui pro canto dos olhos Ah, eu tô me sentindo stelo Eu adorei esse tom de batom Mas você pode também variar Para outros tons de batom Como nude, vermelho Um pink Que eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Você pode dar essa maquiagem Com batom nude Ó Pra mim também combina super Pra quem quer ser mais discreta Dá pra combinar com esse batom Mais nude Mais mate Também pode usar Um batom mais pink E se você quiser arrasar ainda mais E fazer a linha Taylor Swift Você pode com certeza Investir no batom vermelho Mate Bem cheguei Bem tipo Sou diva Que é super a cara da Taylor Bom meninas Então a maquiagem Fica finalizada assim Era o toque especial Que tava faltando Era esse brilho Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu tentei Trazer muito A maquiagem glam Muito brilho Que é coisa de diva Uma coisa de show De Grammy De festas mais tops Mas não acredita que você não possa Dar essa maquiagem Numa ocasião Mais importante Como um casamento Uma festa É só você fazer Pequenas adaptações Ao seu gosto Espero mesmo Que vocês tenham gostado Da maquiagem Das dicas Durante o vídeo Eu tento sempre trazer Bem explicadinho E uns truquezinhos Pra ajudar na hora da make Tanto lá no canal Como no blog Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado E por favor Se você gostou dessa maquiagem Gostou de mim Gostou das dicas Ou por qualquer outro motivo Vote em mim Pra eu poder passar Pra próxima fase E com fé em Deus Eu vou voltar na próxima disputa Trazendo outro vídeo Maravilhoso pra vocês Espero mesmo Que vocês tenham gostado Vote em mim E chamem os amigos parentes Os papagaio, cachorro Todo mundo pra votar Muito obrigada Mesmo por assistir até aqui Um beijão E até o próximo vídeo